Chuvas diluvianas fazem dezenas de mortos e feridos na Indonésia. Pelo menos 50 pessoas morreram e 60 ficaram feridas na sequência de cheias na província de Papua, na zona leste do país. O balanço é ainda provisório, a tragédia poderá ser maior, já que há regiões que continuam isoladas. As autoridades fazem esforços para resgatar mais pessoas, muitas apanhadas de surpresa e arrastadas por uma torrente de água e lama, resultado de vários dias de chuvas intensas na zona de Jayapura. A administração de Papua, extremo leste do Indonésio, declarou duas semanas de emergência para acionar o apoio do governo central. A administração de Papua, extremo leste do Indonésio, declarou duas semanas de emergência para acionar o apoio do Indonésio,